Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Peço pra vocês assistirem esse vídeo, curtir, compartilhar, deixar seu joinha. Agradeço a vocês, vocês todos, por estar assistindo meus vídeos, compartilhando. Tô muito grato a vocês. Que Deus abençoe a todos vocês por estar assistindo meus vídeos, viu, gente? Se vocês gostou, vocês... Dá seu comentário, né? Comenta aí, ó, se vocês gostou ou não, dos vídeos que eu tô postando. E... Que Deus abençoe a todos, tá? Tô muito feliz de vocês estarem assistindo meus vídeos, curtindo e compartilhando, tá, gente? Vou colocar esse vídeo aí pro ar essa semana mesmo. Talvez hoje ou amanhã, segunda-feira, tá bom, gente? Tchau, tchau. Um abraço a todos. Fica com Deus. E tô muito feliz de vocês estarem assistindo meus vídeos e compartilhando. Deixa seus comentários, tá, gente? Tô nervosa. Ativa o sininho, tá? E continua assistindo meus vídeos, tá? Deixa seu joinha, seu like, né? Pra poder o YouTube encomendar meus vídeos e... Pra eu crescer no canal, sabe? Obrigadão, gente. Tô muito feliz de vocês estarem assistindo meus vídeos. Tchau, tchau. Fica com Deus. Que Deus abençoe a todos os seus familiares e vocês. Até o próximo vídeo, tá, gente? Esse vídeo é mais um vídeo novo, tá? Tchau. 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 aqui na máquina, aqui na máquina, aqui ó, batendo, e assim, ainda tem tanquinho cheio de roupa aí, vai lá, ó, bater essa remessa e depois vai tá outra.